Por tuas chagas fomos curados Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Estamos na hora da misericórdia Nesta hora bendita Onde Jesus Cristo fez derramar sobre toda a humanidade a redenção E exatamente pedindo a graça de vivermos os frutos da redenção Que os convido A devoção, a oração do Terço das Santas Chagas Você é convidado a colocar a sua intenção de hoje Agora Seu coração está apertado Alguém passou por você e disse Reze por mim Por favor Nós estamos aqui para acolher a sua prece Ligue 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 A nossa equipe Anotará o seu pedido E será trazido aqui E também Missas serão celebradas Nós acolhemos com alegria A sua intenção E com grande fervor Rezemos o Terço das Santas Chagas Na hora da misericórdia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso E onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus, divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo Vosso Filho Unigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém Queridos filhos e filhas Na hora da misericórdia Somos chamados Nesse terço das Santas Chagas A contemplar No primeiro mistério A traição De Judas E a prisão de Jesus 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 é preso E ele mesmo diz Ajuda as escariotes Com um beijo Você trai o Filho do Homem Contemplemos Contemplemos a prisão De nosso Senhor Jesus Cristo Nesse ato redentor E peçamos Por todas as famílias Onde há divisão Traição Mentira Convido você A pensar na sua família A pensar Em outros casais Outras famílias Que a traição Se faz presente Senhor Tirai o conflito Tirai a traição Que a verdade O amor Possa reinar Rezemos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos Meu Jesus, perdão e misericórdia. Na hora da misericórdia. Passemos para o segundo mistério do terço das Santas Chagas Da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo E contemplemos a condenação de Jesus à morte Os que o receberam, osana ao filho de Davi São os mesmos que gritaram, crucificam, crucificam, fora Contemplando esse ato do Senhor de uma entrega voluntária da vida Somos chamados a rezar e a pedir Que os frutos da redenção cure todos aqueles que passam por uma enfermidade psíquica Emocional, pânico, medo, fobia, angústia Senhor, acolhe os nossos pedidos Você que está em casa rezando comigo Qual a intenção? No terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia, no segundo mistério Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Na hora da misericórdia, na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo E pedindo os frutos desta redenção No terço das Santas Chagas Somos convidados a contemplar neste terceiro mistério Jesus, nosso redentor e salvador Pregado na cruz Contemplemos Pensemos no Senhor Até onde Ele foi por amor E como intenção Rezemos por todas as pessoas Que agora, neste momento Estão passando por provações Você está passando por uma provação Configure esta provação Na cruz redentora Diga um nome Diga o que hoje é tua cruz Na tua cruz, Senhor Eu coloco a minha cruz Rezemos Na hora da misericórdia O terço das Santas Chagas O terceiro mistério Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Na hora da misericórdia Vamos juntos, filhos e filhas Contemplar o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo No terço das santas chagas Contemplar Jesus entrega seu Espírito ao Pai E dando um forte grito Expirou Ó morte Ó dor Ó holocausto E entrega Coloquemos diante do Senhor E se você que está me acompanhando Está passando por uma enfermidade física Coloca diante do Senhor Coloque a mão sobre a enfermidade E peça Senhor, curai-me Se você sabe de alguém que está passando por uma enfermidade física Diga o nome desta pessoa agora E juntos rezemos na hora da misericórdia O terço das santas chagas O quarto mistério Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas. Terço das santas chagas. Essa hora é da misericórdia. E assim o Senhor desejou derramar rios de misericórdia sobre nós. No quinto mistério contemplamos a fonte da misericórdia, da redenção. Quando o soldado transpassa o lado de Cristo. Donde se faz ver água e sangue. Contemplando esse lado aberto do Cristo. De misericórdia e de bênçãos. Coloquemos diante do Senhor todos aqueles que sofrem hoje depressão. Coloquemos no lado aberto do Cristo. As pessoas profundamente deprimidas. Você está deprimido? Coloque seu nome. Alguém que você conhece está deprimido? Coloque no lado aberto do Cristo. Rezemos nesta hora da misericórdia. No terço das santas chagas. O quinto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Já vamos terminar o terço, mas Deus cada dia desperta em nós uma necessidade de conversão. A palavra de Deus suscita em nós mudança. Hoje, agora, algo no seu coração brota como um clamor, partilhe conosco. Você pode ligar e nós acolhemos com muita alegria e fervor. Ligue, coloque a sua intenção, a intenção da sua família hoje. Não importa se você já o fez, repita, orai sem cessar. Só pare de rezar quando puder dizer, obrigado Senhor pela graça recebida. Ligue, 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Suas intenções serão levadas amanhã, na hora da misericórdia, e missas serão celebradas nesta intenção. Concluamos o texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Ainda dentro desta hora da misericórdia, nós vamos para um rápido intervalo, e retornamos num momento de testemunho, de aconselhamento e de bênção das casas. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, nós estamos no nono dia, nessa novena perpétua das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa hora abençoada. E nesse nono dia, pedindo proteção e cura do câncer. Eu repito, é o nono dia, pedindo proteção e cura do câncer. Olha, você vai dizer, mas já está terminando. Ainda é o nono dia. Nós estamos diante de Jesus e diga, Senhor, na Tua presença real, eu peço, protegei-nos e curai-nos do câncer. Jesus, na Tua presença real, nono dia, protegei-nos e curai-nos do câncer. Por Tuas chagas fomos curados, por Tua cruz fomos libertados. E olha, eu digo para você, se você recebeu essa graça, testemunhe de cura do câncer. Eu creio, eu confio. Não confio em mim, eu confio naquele que me faz mensageiro. Naquele a quem me proponho servir. Ele passou pelo mundo fazendo o bem e curando a todos. Deus, você recebeu um testemunho? Mande o seu vídeo. 041-98790-79-74. Eu repito. Mas, por favor, nós só vamos receber os vídeos. Se você mandar texto, infelizmente, não vamos responder. 041-98790-79-74. E assim que chegar os vídeos, nós vamos colocar aqui. Por quê? Porque no Facebook é meio complicado, mas para o WhatsApp é fácil. Grava você. Filhos queridos, escute esse testemunho que nos foi deixado como áudio. Escute. Meu nome é Rodrigo, sou de Limeira, interior de São Paulo. Gostaria de deixar um testemunho de vida. Padre, há um ano atrás, minha irmã estava sofrendo de câncer. Pela misericórdia do Senhor Jesus, eu venho nesse dia... Peraí, 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 peraí. Nós estamos no nono dia. Cura, proteção de câncer. Por que proteção? Meus irmãos, nós sabemos que nós precisamos nos proteger. Ao mesmo tempo, para quem já está com câncer, cura. Protegei-nos e curai-nos. Escuta esse testemunho mais uma vez, por favor. Meu nome é Rodrigo, sou de Limeira, interior de São Paulo. Gostaria de deixar um testemunho de vida. Padre, há um ano atrás, minha irmã estava sofrendo de câncer. Pela misericórdia do Senhor Jesus, eu venho nesse dia proclamar a vitória. Hoje foi o último dia de quimioterapia dela, padre. Peço que todos que estejam escutando o testemunho de vida, que acreditem na força do Senhor Jesus e na Mãe Maria. Eu agradeço, te proclamo o nome de Jesus. Muito obrigado, padre. Graça alcançada. Graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Louvado seja Deus. E você percebeu, é nesse Jesus que eu proclamo. Mateus 19, 26. Jesus olhou para os discípulos e disse, para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Confira. Mateus 19, 26. Para Deus, para os homens, isso é impossível. Mas para Deus, tudo, tudo é possível. Protegei-nos e curai-nos dos males do câncer. Queridos filhos e filhas, escute, veja essa matéria. Na batalha espiritual, nós somos chamados a dizer, eu renuncio a Satanás, eu renuncio a todas as suas obras, eu renuncio a toda forma de mentira, mas ao mesmo tempo eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o Deus que criou o mundo, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja católica. Nisso quero viver e morrer, e que Deus nos dê a graça. Leia o livro mais vendido do ano. E viva essa transformação. Batalha espiritual, adquira, apresentei, é um livro para não se emprestar, porque na verdade é um manual pessoal. É algo para você ter como referência nas suas batalhas. É, hoje é dia de testemunhos. E eu quero louvar a Deus, uma filha de Deus de Fortaleza, nos acompanha pelo 27. Padre, gostaria de compartilhar uma graça recebida. Meu pai estava entrando em depressão. A cada dia que passava, ele perdia o brilho da vida. Pedia a Deus que nos mostrasse o meio, de fazer com que ele sentisse a graça de viver outra vez. Estou muito feliz. Deus sabe proporcionar momentos únicos. Temos que esperar e nunca perder a fé. Sou uma associada e peço a Deus para que nunca deixe de contribuir para a obra. Evangelizar é preciso. Louvado seja Deus. E olha, agora a madrinha abençoa, indique novos associados e vai receber a cada efetivação um escapulário, um presente nosso para você. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E vamos juntos, gente. Nono dia, joelho dobrado, coração contrito. E já quero citar nossos colaboradores, Suelene Lígia Oliveira de João Pessoa, Paraíba, Camila Rosiane Teixeira do Rio de Janeiro. Nono dia da novena. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Senhor, carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual é o mal? Medo do câncer, CEA. Tem gente que nem verbaliza. Câncer. Curai, protegei-nos. É o nono dia, ainda. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Nono dia da novena, pegue a roupa, pegue o atestado médico. Eu desafio você, em nome de Jesus, pegue o remédio. E você que está numa quimioterapia, cada vez que estiver, pense. Por esse tubo e pela minha veia, vai correr o sangue de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Que a bênção de Deus recaia sobre você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Amém.